E aí gurizada, aqui é o Pampa e estamos de volta ao StumbleGuys E vocês pediram a volta do ursão e aí está o ursão de volta pra fazer mais esse vídeo aqui Vamos fazer uma zoeira aí com esse urso novamente E antes de tudo galera, por favor, deem like no vídeo aí pra dar uma força pro canal E para a nossa provável série de StumbleGuys, né? A gente vai continuar com Fall Guys? Eu não sei A gente vai continuar com StumbleGuys? Eu não sei Vamos continuar com os dois? Talvez? Digam aí o que vocês preferem, Fall Guys ou StumbleGuys? Ou os dois? Aí a gente vê o que a gente pode fazer, beleza? E caso vocês não sejam inscritos no canal, inscrevam-se porque eu faço muito vídeo desse tipo de jogo Já fiz muitos vídeos de Fall Guys, mais de 50 E esse aqui é o meu segundo vídeo no StumbleGuys Com o nosso querido ursão aí se preparando para o inverno E olha só, eu tenho coisa pra resgatar aqui, ó E ativem o sininho de notificações, né? Porque senão não adianta Se inscrever no canal, o YouTube não notifica Olha só, eu tenho coisa pra resgatar aqui, cara Essa última coisa que eu resgatei aqui foi uma skin de futebol americano Vamos resgatar isso aqui agora pra ver o que é Tá não, aparece aqui o que eu ganhei Depois a gente vê E aqui tem mais um visual aleatório Pra resgatar Olha só, parece aquele negócio lá do Silvio Santos Só faltava a musiquinha do Silvio Santos Opa, eu gostei, hein? É o cruzado Eu vou equipar agora Eu vou equipar agora Vamos jogar com essa skin Eu ia jogar com a skin do viking ali O Olaf Mas Agora eu vou jogar com esse cavaleiro aí Porque o negócio vai ser uma batalha agora de madrugada Né? Aí agora aqui Agora aqui É nível 19 E eu tô no passe agora nível 18 Indo para o nível 18, né? Tem que encher aqui pra ir pro nível 18 Então eu vou ver uma coisa O que que... Ah não, tem mais uma skin aqui pra gente pegar a diária Vamos ver Aqui, ó Vamos lá Musiquinha do Silvio Santos Eu não posso botar a musiquinha do Silvio Santos, né? Eu vou tomar a flag Mas imagine a musiquinha do Silvio Santos Ah Ele podia ter... Pegou aquele ursão ali, né? Urso polar Ganhei 5 gemas Ok, então, né? Tá, agora só mais tarde Pra eu poder rodar isso aqui de novo É um por dia Tá, ok Então deixa eu ver aqui agora Olha, a skin que eu falei pra vocês que eu tinha pego no passe Era essa aqui, ó Tá, é um jogador de futebol americano Mas a gente vai com essa aqui que é o cruzado E daí eu peguei um emote, né? Eu peguei esse aqui Como é que a gente determina onde que a gente vai botar? Aqui Aí, ó É o like, galera Então, peguei o like aí Então, mais um motivo pra vocês dar like aí No vídeo Beleza? Então vamos nessa Sem mais delongas aí Vamos jogar pra ver o que que dá De madrugada Será que é o inferno da madrugada? Não sei Vamos ver Partiu cruzado de madrugada Agora são exatamente Duas da madrugada Exatamente Como vocês podem ver Tem gente jogando de madrugada Por quê? Porque o jogo é teoricamente gratuito, né? Teoricamente porque Dá pra gente pagar Então Tudo que dá pra gente pagar Não é totalmente gratuito Vamos ver Prestem atenção Nas luvinhas Ó Tá vendo a luvinha? Nossa A pancadaria vai comer aqui Ó A luvinha E o chutezinho ali Vocês viram? Vocês viram O Um tenizinho azul? Aquilo é um chute E a luvinha de box vermelha É um soco E ainda tem a agarrada Eu já fui eliminado Umas Duas ou três vezes Por caras Assim que Eu tô quase chegando Os caras me seguram E me jogam pra fora do mapa E eu ainda não aprendi direito Como que Eu consigo me livrar disso E eu acho que Essas coisas todas Não sei a agarrada Mas o chute E o soco Os caras compram com dinheiro real Ou seja Não chega a ser um pay to win Porque isso não garante pra eles a vitória O pay to win é quando Tu paga dinheiro Pra ter uma vantagem Que vai te Vai te dar vitória No jogo Mas é um Peito Infernizar É um pagar Pra infernizar Os outros jogadores Aí consegui Não Não era isso Eu mandei o choro Mandei o choro O negócio é o seguinte Eu tava jogando aqui antes De madrugada pra ver Aqui Não há espaço pra erro Se errar É Eliminação Olha Tem outro cavaleiro ali Do meu lado Os caras são muito viciados De madrugada Já era pra mim Só um milagre Pra eu me classificar Olha isso Ah Era a final já Eu nem vi que era a final É tão rápido isso aqui Olha o cara O cara da seleção Aí camisa 10 Ok Por enquanto Eu não fui vítima De nenhuma sujeira Vamos ver até Quando que isso vai durar Até o final do vídeo Né Ah Vamos continuar aí Com o cruzado Vocês vão ver Eu não vou cortar nada Aí da Espera Pela 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 partida Porque é super rápido Esse tempo aí Não é nem tempo De sorteio Nem nada disso Isso aí é tempo Dos outros jogadores Carregando Tá Eu não sei se isso aqui Tem o crossplay Com o celular Tá Ah vai dar ruim Nossa Eu não sei se isso aqui Tem crossplay Com o celular Porque esse jogo Também tem pra celular Eu não sei se a galera Do celular Joga junto Com a galera Do PC Ah fui atropelado Pelo negócio Já era pra mim Olha só a galera Que tem na minha frente Porque assim ó Eu vou falar pra vocês De madrugada O único problema Quer dizer O único Aí Consegui Última vaga Os jogadores sujos Não são o único problema O problema É que quem joga De madrugada É quem também Joga em outros horários Geralmente É muito raro Alguém que joga De madrugada Que só pode jogar De madrugada Geralmente a galera Que joga de madrugada Também joga Em outros horários Então é galera Que joga Bastante tempo Durante o dia Então é difícil De competir com eles E é claro Que a chance De ter crianças Inocentes Inexperientes De madrugada É muito pequena Isso aqui é a final? Não Oito vagas O cara caiu na água Olha o soco ali Vai vendo Agora pegamos Esse tobogã Muito louco aqui Aí eu pergunto Na idade média Tinha Tobogãs Nossa Eu dei de cara No negócio Ainda bem que Eu estou de capacete No caso é um elmo Nossa Olha isso Aqui eu dei de cara Não tinha como Dei de cara De novo Ah Não Tinha que cair Numa cama Elástica Me encerrei Perdi a vaga Ali no sinalzinho Galera Tinha que cair Na cama elástica Me distrair Falando Tudo bem Mas isso é pra vocês ver Não tem espaço Pra erro Não tem espaço Pra erro De madrugada Então se vocês Querem jogar isso aqui E vocês não tem muito Tempo pra jogar Não tem muito treinamento Ou não tem muita habilidade São iniciantes Não joguem de madrugada Tá Não joguem de madrugada Eu ainda me arrisco aqui A jogar de madrugada E gravando ainda por cima Porque Eu tenho um pouco De experiência No Fall Guys Né Que me ajuda um pouco Agora Fora Isso É complicado Competir com esses malucos Aí Ainda mais Esses malucos Fazendo sujeira Aí Né E assim Qual a minha opinião Sobre isso A minha opinião Sobre isso É a seguinte Jogos são pra se divertir Tá Agora A diversão Não pode Ser em cima Da irritação Dos outros jogadores Olha Consegui me classificar Bem agora Mandei até um like Vocês entendem Que a diversão Não pode ser Em cima Da irritação Dos outros jogadores Hoje em dia Tem muita gente Que diz que Isso Ah É trollar É ser trollador Olha Na geração De vocês Pode ser esse o nome Mas A minha geração Eu chamava isso De outros nomes Tipo Sujo Trapaceiro Canalha E outros nomes Que incluem Palavrões Que eu não vou falar Aqui Né Mas vocês já Imaginam Mais ou menos O que é Então A minha posição Contra esse tipo De coisa É É que eu sou contra Cara Eu não sou a favor De esse negócio Ficar dando soco Fute Agarrando os outros Vocês sabem Vocês se lembram Vocês que assistiram Meus vídeos de Fall Guys Não é assim Que a gente se diverte Não é estragando O jogo dos outros Que a gente vai se divertir Então Se vocês vão jogar Isso aqui Ou qualquer outro jogo Joguem na moral Joguem na moral Porque é a melhor coisa Que vocês podem fazer É uma diversão Verdadeira Vocês não vão tirar A diversão De ninguém Pra ter diversão Cara Já fui eliminado Umas duas ou três vezes Por caras assim Que Sem motivo nenhum Me seguraram No final E me jogaram Pra fora do Do mapa Só pra me eliminar Por quê? Porque Ah Isso aí é Esse trollador Ah O satélite Meu Deus São oito vagas Só Cara Aí vocês viram Ali no início No menu inicial Que eu tô com Ah Eu perdi a carona Do negócio Vocês viram Que eu tô com Quatro vitórias Eu consegui Uma vitória Consegui uma vitória Nessa prova Aqui Essa prova Aqui caiu Numa final E eu consegui A vitória Ali Aí eu vou me classificar Muito bom Olha Até que por acaso Não tá tendo Muita sujeira Tá Eu tava gravando Aqui Eu tava gravando Não Antes de gravar Eu tava jogando Entre uma hora E duas Da madruga Aqui Uma hora E uma e meia Da madruga E a galera Tava fazendo Mais sujeira Agora até Que nem tanto Não sei se é acaso Vamos ver Até onde vai Isso Ganhar de madrugada Acho muito difícil Aqui é a final Ah Pulei na água Já era Pra mim Fui pular Aqui na jaguar E pulei na água Ah Errar na final De madrugada Sem chance De recuperação Olha os caras Dei uma Atalhada Ali Olha Olha isso O cara pulou Lá Eu fui tentar Fazer a mesma coisa E eu consegui Eu não tenho Treinamento Dos caras Que ficam O dia inteiro Jogando Já era É o que eu falei Pra vocês Não dá Pra competir Com os caras Que jogam De madrugada São os mais Viciados Pensa O cara Pra jogar De madrugada O cara Ou não Trabalha Ou não Estuda Porque se ele Faz as duas Coisas É impossível Provavelmente Não faz Nenhuma Delas E também É muito Provável Que não Tem a vida Social E não Tem a vida Familiar Ah Mas tu tá Tu tá Jogando de madrugada Ué Mas eu tô Trabalhando É O canal É O meu trabalho Olha lá O cara Dando soco Agora Quem tá Jogando Aqui De madrugada Só por jogar Ah Vai dar ruim pra mim Ah vai dar ruim pra mim Ih GG Nossa Olha ali O negócio não vai É Não dá pra passar Pro outro lado GG Já era Nossa Mas aí Nossa Mas aí Aí eu pergunto pra vocês O que vale mais a pena Jogar esse jogo aqui Que é grátis Entre aspas Porque não existe jogo grátis Na verdade Não existe jogo grátis Se tem um jogo onde vocês jogam de graça É porque tem alguém que paga Nenhuma empresa do mundo vai fazer um jogo e botar ele de graça pra galera jogar As empresas querem ganhar dinheiro E se esse jogo aqui existe de graça pra alguns É porque tem outros que pagam Mesmo caso do Fortnite Nossa Ok Ih já Nossa Já era muito Meu amigo Oito vagas E eu já fiquei aqui muito pra trás Não existe recuperação Aí Nesse caso A gente tem que começar a fazer coisa arriscada Né E aí Começa a errar mais ainda E já era Vocês preferem jogar o Fall Guys Pagar um preço ali Que não é tão caro assim E jogar Sem ter soco e chute Pelo menos né Porque lá tem agarrão ainda Mas soco e chute Não tem Ou vocês preferem jogar aqui Onde os caras Botam dinheiro real E compram esse soco e chute Não pra Na maioria das vezes Nem é pra Beneficiar eles próprios Mas pra prejudicar os outros jogadores Ai Ai Vá meu filho Vá meu filho Ó o esqueleto Cara é uma raposa O esqueleto ficou travado Lá no final Lá embaixo No final não Lá no meio Bom Eu consegui chegar em duas sinais Eu acho né Eu nem sei Acho que foi duas sinais Que eu cheguei Tá Por enquanto Nenhum erro E mesmo assim Tem uma galera Na minha frente Nossa Quase que deu ruim Ai eu consegui chegar em primeiro Nesse horário de viciado Eu consegui chegar em primeiro Tive sorte Não errei Mas também tive sorte Porque os caras Ficaram ali Meio que enrolados Na Na gangorra né E eu aproveitei a oportunidade E passei por eles E digam aí nos comentários Se vocês querem a volta Do ursão aí Se vocês querem O ursão no Fall Guys Também Ou outro personagem No Fall Guys Outro avatar Ó Aqui é final Nossa Não Ai Calma Ah não Sem chance Olha isso aqui meu Como é que os caras Como é que os caras Pulam ali meu Eu não entendo É um lugarzinho Olha aí É treinamento cara Pra pular ali É treinamento Não tem como Competir com os caras Que jogam mais Aí vocês querem o que Que eu Que eu jogue só isso Na minha vida Pra que eu vire profissional Nesse jogo Não vai acontecer isso Vamos mais uma Só mais uma Senão o vídeo Vai ficar muito longo Mesmo que eu Seja eliminado Agora na primeira fase É Mas até que eu tive sorte De enquanto eu tava gravando Esse vídeo aqui Não É Não tem muita sujeira De soco E chute Porque Ai droga Hehehehe Oh tem um outro Viking aqui atrás Pô Viking Põe o cara lá Do clima frio E não consegue Passar aqui Nas bolas de neve Hehehehe Vocês tão vendo Que eu mudei A minha dancinha De classificação Pois é Essa dancinha Eu ganhei no passe Do gratuito Porque vocês viram Que eu não tenho Ativado o passe Pago ali Custa 1200 Daquelas gemas Verdes Mas Sei lá Eu tinha Uma 70 Imagina o cara Jogar Até Acumular 1200 gemas Tá louco Estão botando Dinheiro real No negócio E eu não vou botar Dinheiro real Nesse jogo Mas nem Nem que Jesus Volte na terra E diga Pra eu botar Qual o erro Que eu cometi Nenhum Fui eliminado Tá Chega por hoje Galera Então se gostaram Do vídeo Por favor Deem like Se não são inscritos No canal Se inscrevam Porque eu vou fazer Mais desses experimentos Em outros horários Né Hoje jogamos aí No horário dos viciados Na madrugada Vocês viram Que não deu Muito certo pra mim Jogar nesse horário Porém não teve Tanta sujeira Quanto eu imaginei Que teria Certo Mas pode ter Mais sujeira Do que isso Então cuidado Com os socos E chutes E não esqueçam De ativar O sininho De notificações Senão Youtube não manda O vídeo pra ninguém Em outro dia A gente faz Outro vídeo E daí Com outra skin E daí Eu mostro Mais Coisas Pra desbloquear De prêmios Diários E coisas Do passe Também Beleza Então Até o próximo vídeo E digam aí Se vocês querem A volta do ursão E digam aí Também Se vocês preferem Fall Guys Ou Stumble Guys Qual que vocês Acho que vale Mais a pena Tchau